Então, é bacana você ver as pessoas. E eu lembro quando ele foi fazer a primeira prova dele, cara, eu lembro que eu não consegui estudar direito, porque sabe quando a sua cabeça tá, caraca, espero que ele vá bem. Sabe, tá mentalizando coisas boas, pode parecer besteira. Que legal, cara, você tendo a empatia. É, porque você, da mesma forma que eu tentei passar o melhor pra ele ter o melhor resultado, você torce pra também a pessoa ter... É, fica o sucesso do cara. Então, assim, é muito, muito bacana. Agora, aqui, né, ele foi nomeado TRT, pra mim é como se eu tivesse ido, de verdade. É algo muito bacana mesmo. É o que? É o Bruno? É o Bruno, é o Bruno. Ó, o Bruno, você tá vendo a gente aqui, Bruno. Ó, Bruno, é o seguinte, você tá convidado, antes de você ir... É, eu sei que você tá indo embora pra Santa Catarina? Santa Catarina. Você tá indo embora pra Santa Catarina. Eu sei que você tá aqui em São Paulo ainda, então eu tô te convidando aqui em primeira mão. Não vai pra Santa Catarina antes de vir aqui, né, Rogério? É, o Ricardo vai deixar uma lista com a gente aqui. Uma lista e nós vamos mandar as intimações aí pro pessoal vir aqui, velho. É, você, eu sei que você tá lá em Osasco, lá. Osasco é aqui do lado, dá, vai, 40 minutos. Então é melhor do que você vir de Santa Catarina, né? Aí você aproveita, vem aqui pra fazer um jabazinho também no curso, falar um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que você tem uma história legal. O Ricardo tá falando bem de você, então, por favor, vem até aqui. Né, cara? Isso aí, isso aí, vai virar com certeza. E você, assim, você viveu a vida de um concurseiro, cara. Vida de concurseiro é complicada, né? Cara, não é fácil, eu acho que demanda muita abdicação. Acho que cada um funciona de uma forma, né? Tem gente que funciona de uma forma mais equilibrada. Desses três sócios, eu diria que eu e o Bruno somos mais 880. Intensos, né? Intensos, tipo assim, de comer chocolate, estudar pra ter energia, sabe? Essas coisas assim que não... Mas assim, a gente funcionava desde... Eu lembro que o Bruno, até uma foto muito engraçada. O Bruno com a barra de chocolate, a gente tinha uma salinha de estudo da UNB, da Universidade Brasília. Ele falou, ei, Bruno, desse jeito, daqui a pouco essa cadeira não vai aguentar, não. Brincando, né? Mas assim, a gente é meio nessa linha. Já a Camila, ela já é mais equilibrada. Ela conseguia... Assim, equilibrada no sentido equilibrada, é alto desempenho. Ela conseguia estudar todo dia, mas eu lembro que ela almoçava com a família dela no domingo. Coisa assim, que pode parecer, ah, não, isso é normal, mas pra mim não era normal. Eu já deixei de ir em vários eventos familiares, aniversário de amigos, então eu entrava numa... Numa bolha. Numa bolha, que pra alguns não é saudável, mas acabou funcionando e enfim, e é isso. Mas se você conseguir equilibrar os pratinhos e conseguir ainda manter uma vida... Não vou diria uma vida social, mas uma mínima vida social só pra você ter uma saúde mental, eu acho que é importante. Então, é justamente isso que eu queria te perguntar, Ricardo. Quando você não estava estudando, tá? Quando você estava, sei lá, num shopping, num parque, fazendo qualquer coisa sem ser estudar, você achava que estava perdendo seu tempo? A consciência pesava? Ou você falava assim, não, se eu estou aqui é porque eu mereço? Pesava. Pior que pesava. Sempre que eu parava alguma coisa assim, dava pra relaxar. Às vezes, eu cheguei num momento, acho que bem no último ano de concurso, que eu sabia que quando eu tirava... Eu não tinha esse day off que muita gente tem, eu não tinha. Eu ia até meu corpo pedir. Porque eu falava, cara... Esgotava. Não estou rendendo. Parava a assistir um filme. A gente fala, vou tirar tarde. Eu lembro, pós-edital principalmente. Eu tirava turnos de descanso, não tirava dias de descanso. Às vezes, eu estava rendendo. Eu falava, cara, essa tarde eu vou dormir, vou ver um filme. Ele ligava Netflix lá, relaxava, fazia algo nesse sentido. Então, porque eu via que... Só que nesse momento, só que antes, eu sentia isso que você está falando. De eu sair pra qualquer coisa, minha cabeça estava... Caramba, tinha que estar estudando, tinha que estar estudando, tinha que estar estudando. É, então... Mas eu cheguei num... Porque eu estudava, acho que tinha uma rotina tão puxada, que eu sabia que quando eu estava parando, era porque meu corpo estava precisando. Lembro que minha mãe chegava pra mim, nossa Ricardo, nossa, filho, vai sair, vai... Juro... Chega a ser o contrário, né? É, mas é... Vai estudar, você só pensa em ficar nesse videogame, vai estudar, vai estudar. Era o contrário, né? É, eu não sei se foi saudável o que eu fiz. Deu certo. Não sei se... Porque eu era bem tenso, assim, essa questão de... De ter me isolado pra estudar. É algo que eu fiz, assim, que... Consegui atingir o resultado, mas eu me isolei muito, assim, do mundo. Mas é o que você falou, né? É importante se conhecer, né? É, exatamente. Isso que é o ponto. É, que eu acho que pra cada um, às vezes, o que funcionou pra você, você conseguiu. Você conseguiu o objetivo que você tinha. Às vezes, pra alguns pode funcionar, pra outros não. É o que a gente sempre fala aqui, né? Eu também, eu tenho... Às vezes, eu tenho essa consciência pesada quando vou fazer alguma outra coisa, que eu penso, você tá estudando, né? Mas é o que eu falei, é porque eu tenho pouco tempo. Então, o pouco tempo que você tem, você pensa assim, pô, eu calculei aqui de sobrar duas horas pra eu estudar. Aí, se aparece alguma coisa pra fazer nesse período que você programa, mas... Sim, exatamente. O dia tá estudando, né? Aí, isso pesa. Então, mas é a questão de se conhecer e você saber o que você tem disponível ali pra você trabalhar, né? Eu conheço... tem outro... É porque em Brasília você tem muito concurseiro, né? Pô, mas o pessoal devia vir pra cá, né? Tem outro amigo que ele é APO, né? Analista de planejamento e orçamento, também hoje é aprovado. E ele já era uma pessoa mais equilibrada. Ele saía quase toda semana, mas ele estudava todo dia. Mas ele conseguia ainda ter uma mínima vida social ali, que pra mim já me atrapalhava. Quando eu saía assim, eu já sentia que minha cabeça não tava ali, eu me sentia meio mal, porque às vezes eu tava desempregado. Então, tem que ver como tudo isso te afeta, é o que você tá falando, né? Se te faz bem, continua. Agora, se você ver que não tá te fazendo bem, aí você tem que mexer ali no GPS, né? Pra tentar chegar na melhor forma.